E agora sim, vamos embora. Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. E essa aqui, como não poderia deixar de ser, é o GTE em Road America. Uma belíssima Road America. Talvez a pista mais legal do iRacing. Uma das pistas mais legais do mundo em bandeira verde. Seja o que Deus quiser, vamos ver até onde eu consigo sobreviver nessa bagaça aqui. Domingo à tarde. Uma das últimas sessões disponíveis para corrida. Vamos ver aqui o que eu consigo. Calma que o começo é sempre tenso. Pneu frio, tanque cheio, carro pesado. Caralho, o cara de trás passou perto. Calma. Tudo bom? Estamos seguindo o ritmo aqui da frente por enquanto. Todo mundo muito perto. Esse é o famoso carrossel. Agora sim, está embaixo. Bom, primeira curva, primeira volta. Já vai sendo percorrida aqui. Mais uma vez, estou fazendo uma corrida com o setup que eu desenvolvi. Ou seja, um setup horrível. Vou fazer certinho. Essa curva aqui é a mais importante, cara. Porque ela leva para essa reta gigante aqui, ó. Bom, estou dando um pouco de contato na frente, mas... Atrás, por enquanto, está... Tranquilo. Ganhamos duas posições na primeira volta. Está bom. Sou o carro número 25, então... Estamos aí já em uma posição bem legal. Dada as minhas parcas habilidades. Tentar fugir de treta. Acho que essa pista é um pouco mais fácil para evitar batidas. Veremos. Opa! Não foi X ali, não. Outra coisa importante é tentar preservar os pneus. Porque farei os 45 minutos de corrida com ele. Então, final ali vai ser tenso. E eu acho que eu deixei a calibragem dele um pouco baixa. Deveria ter aumentado para a corrida. Talvez isso me prejudique um pouco no final. Mas, vamos lá. Quando chegar no final, a gente se preocupa com isso. Nossa! Calma aí. Calma aí. Ah! Mas é brincadeira. Mas não durou uma volta, cara. Durou duas voltas. Impressionante, cara. É sacanagem, né? Porra! Como tem gente estúpida, cara. Olha que ótimo. Trigésima posição. Tem um maluco piscando atrás de mim ainda. Ah, mas é brincadeira. Não durou duas voltas essa bosta aqui. Perdemos 11 posições. Que beleza. Que maré de azar, cara. Bom, tudo bem. 2x foi 2x. Não foi nem 4. Pelo menos. O carro está inteiro. Temos a corrida inteira pela frente ainda. Vamos ver o que eu consigo. É que vai ser complicado. O foda é que se eu continuar errando. Nessas pequenas fritadinhas de pneu. Opa! O cara atrás foi embora. Aí eu falando que se eu continuar fritando os pneus e errando na hora de contornar as curvas aqui, eu não vou chegar nunca na frente, então... Péssimas perspectivas, senhores, para esse resto de corrida. Para esse restinho de corrida. É que nem um cara que eu vi falando que... O time começou jogando bem, mas aí o gol do adversário desestabilizou o time dele. O gol do adversário foi aos 4 minutos de jogo. Eles ficaram desestabilizados por 85 minutos. Basicamente isso aqui. Eu comecei bem. Os primeiros 2 minutos ali foram bons. Só que aí a batida me desestabilizou e eu caguei nos outros 45 minutos. Acontece. 59ª posição de 35 carros que largaram. Está ótimo, hein? Porra, parabéns. Opa, querido! Volta aqui. Agora você dá um espacinho para mim. Vai, 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 vai. Não foi. Um pouquinho a mais eu teria passado. Vou tentar acompanhar o bicho aqui. Vamos ver se eu consigo correr no mesmo ritmo que ele. Já vai abrindo um pouco. Porra, mas que caramba, hein? A pista está muito quente. 43 graus Celsius. Está bem complicado manter a aderência aqui. Ui, meu Deus. E agora? E agora, hein? Estou sentindo, hein? Vai doer, cara. Vai doer, cara. Ah! Isso! Deixa um espaço. Meu Deus do céu. Uh! Muito bom! Ah! Mas é brincadeira. Mas é impressionante. Ah, cara. O cara bateu na minha traseira e me deu 4x. 6x já. O que eu vou fazer? O que eu vou falar para um cara desse? Oh, meu Deus. Olha o caos, olha o caos. Nossa Senhora. Cold Tricol Days of Thunder. O que eu vou falar, cara? Ai, ai. Com 6x já de penalização. Nenhum foi culpa minha. Agora o bonitão aí vai querer me ultrapassar. Você vai ultrapassar, cara. Porque ao contrário de você, eu não sou babaca. Eu vou ficar metendo na sua traseira, não. Ah! Aí, custa fazer isso? Jota. Minha carteira no Air Racing está perigando essa rebaixada para B. Aí, olha. Agora ele passa a erra. Mas é uma beleza. Duas vezes na mesma curva, hein? Puta que pariu. Acho que esse Ferrari vai passar também. Mas tudo bem. O cara é mais rápido que eu. Ele se envolver naquele acidente lá. Vai, cara. Jota por dentro. Pode ir. Vai tranquilo. Não me ferra. É tudo amassado. Vamos ver quantas posições eu consigo ganhar nessa loucura ali. 24ª posição. Tá bom. Chegamos a caipa 30º. Bom, vamos tentar seguir aqui. Estou conseguindo chegar no ritmo de novo do carro da frente aí. Esse infeliz que bateu no mim. Já vamos avançando para quase 20 minutos de corrida. Posição é a mesma. 24º. Ninguém se envolveu em acidentes. Não consegui passar ninguém. Tá fritando, hein, querido. Que pariu. O cara não consegue andar de maneira segura, cara. Vamos tentar acompanhar ele aqui para fazer a última curva lá no final da volta. E pegar o vácuo dele. Vamos ver o que eu consigo fazer. Cuidado que tem gente próxima de mim. Eu tenho medo de espalhar muito na curva e pegar a pista suja. Lembrando que foi aqui que o Cristiano da Mata sofreu um acidente gravíssimo. Ele atropelou um... Um veado. No sentido literal da palavra. E ficou em coma. Enfim, acabou com a carreira dele. Foi num teste aqui pela Champ Car. Depois que ele tinha saído da Toyota na Fórmula 1. Oh, meu Deus. Vou ser ultrapassado mesmo? Pegar o vácuo, você vai passar, né? Não vai não, que eu estou no vácuo do cara aqui da frente, ó. Que beleza. Fica aí atrás, querido. Fica aí atrás. Por favor, não me atropele. Fica difícil de dominar. Tranquilo ainda? Deixa eu ver. Tá bom. Tá tranquilo ainda. Combustível e tempo. Essa curvinha aqui é difícil. Essa eu faço bem. A próxima sequência ali, eu acho que eu vou até razoavelmente bem. Isso aqui a gente freia na marca dos dois metros. Pega bem por dentro aqui da zebra. Isso, ó. Ó, fui bem. Consegui chegar nele. Agora o carrossel que é uma incógnita. Não sei como fazer direito. Nessa parte aqui, ó. Nessa curva aqui, o Tony Canan sofreu um acidente bizarro. Bizarro não. Um acidente... Esquisito. Na corrida desse ano. Ele pegou uma parte suja ali. Uma parte da pista muito suja. E foi direto no muro do lado esquerdo. Ui! Vai, 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 vai. Calma que agora tá tenso aqui. Uh, meu Deus. Sai melhor que ele. Sai melhor que ele. Vou pegar o vácuo. Ai. Ah, aquele tá ficando por fora. Foi bonito. Foi sacanagem pro cara, mas foi bonito. Bem feito. Quem mandou me tirar da corrida? Me tirar... Funições ali. Ficou por fora, cara. Ali é pista suja. Não volta nem morto. Dá uma voltinha na brita. Uh, meu Deus do céu. Devia ter feito a... Frenagem mais tranquila. Tem uma cuidado com os pneus. Daqui a pouco chega a hora de parar. Eu não vou trocar eles. Tem que preservar bastante. Bandeira amarela. Vamos ver o que temos aqui. Se não tem gente tretando. Os carros amassados ali na frente. Vamos ver o que que acontece. Ó. Duas ferradas vermelhas ali. Tavam na treta. Vamos ver. Um foi pro box. Provavelmente com alguma avaria. Então vamos tentar ganhar mais algumas posições. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Desce e mandando a posição, cara. Que beleza. 20 minutos de corrida ainda. Então tá. Tô avançando legal. Voltei pra basicamente... A posição que eu tava na largada. Lá ganhei vigésimo primeiro. Ganhei duas na primeira volta. Depois fui obliterado. No finalzinho da segunda. Essa curva aqui. Eu acho que ela é... Tão fácil de travar os pneus. Porque ela é indecida. E... O peso do... Do carro tá todo pra frente. Por conta da descida. A gravidade do que vai jogar o peso do carro pra frente. E... Aí trava demais os freios. Porque quanto mais pra frente for os freios. Quanto mais frontal for os freios. Os freios... Maior é a tendência deles travarem. Essa é uma explicação... Faz algum sentido na minha cabeça. Não sei se é. Mas... Acredito que sim. Bom... Vamos pra... Pros blocos já nessa volta. Eu acho que... Já tá chegando na hora. Muita gente parando já. Os dedos já pararam. Eu tô com gasolina pra mais duas voltas. Mas acho que eu vou parar nessa aqui mesmo. Muita gente entrando. Pitinha ali. O pneu tá indo pro saco, cara. Impressionante como ele tá degradando. Ai, ai. Vai ser difícil o final de corrida. 15 minutos de prova faltando. Tá bom. Vou colocar 30 litros aqui. Vamos ver. Acho que dá. Ser um pouco precavido também. Porque não se perde tanto tempo assim. Colocando só combustível. Aí, ó. Bom, bom. Entrei em 17º, mas eu acho que eu tô em 19º, na verdade. Ixi, já caiu pra 20º. Vamos ver. Vai, 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 querido. Vai, querido. Eu fiz muito combustível. Ai, que angústia, cara. Que parte angustiante. Acho que é pro 21º, parece. É complicado, hein. Vamos esperar. Atualizar na volta aqui. Mas acho que foi 21º. Vamos lá atrás de mim aqui. Vamos fazer certinho. Pra não ter problema. Pra não ser ultrapassado. Tá bem frio. Tá bem frio. Ai, falando em pneu frio. Valeu, cara. Por não matando em mim. Mesmo que eu tô trocando pneus, eles esfriam. Porque a gente fica uns 20 segundos parado ali. Dá uma resfriada boa. Os freios também... Esfriam bastante. Ixi, ele vai me passar. Essa parte aqui eu não faço muito bem. Ele vem no vácuo. Acho que ele vai passar, hein. Deixa eu ver. Ou não. Tá tranquilo atrás ou não. Meu Deus do céu. Tranquilo. Agora vai ser complicado. Se eu não fizer essa curva direito... Eu não fiz. Não, vai passar. Já colocou por dentro ali. Não tem jeito. Tem o que fazer. 22ª posição. Só derrotas, hein. Acho que eu sou o pior youtuber. De iRacing que existe. Todo mundo vai bem pra caramba. Pega o Matt Malone. O Empty Box. Toda galera boa. É só essa derrota aqui. O Wendell Parra. O Wendell Parra é foda. O cara é Alien. E eu nessa derrota triste aqui. Ai, ai. Bom, tô com velocidade aqui pra chegar nele. Vamos ver se eu consigo... Pegar o Vácuo aqui. Não foi. Só se ele errar na freagem. Na frenagem ali. Mas é difícil. Fez bem. Fez muito bem. Não sei se ele tomou um X ali. Mas ele fez muito bem. Olha. Tá agressivo, hein, querido. Nossa. Que derrota. 23ª. Caramba, cara. Opa, opa. E aí? E aí? Um pouco mais de 10 minutos. Corrida pela frente ainda, hein. Falar cuidado. Pelo menos chegar no final, né? O que temos pra hoje? A pista tá muito quente. Tá difícil montar a aderência na curva. Olha, tá uma galera ali na frente. Opa, 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 opa. Volta aqui. Muito bom, muito bom. Ganhamos uma posição. Mais uma frenagem descida ali que... Os freios travam facilmente. Agora ele não vai querer ultrapassar, né? Só se ele... O cara veio com tudo ali. Só se ele fizer essa curva, a última curva ali de novo, melhor do que eu. Ele passar no final da reta. Mas, vamos ver. Uma galera ali na frente, hein. Tá interessante. Não tá tão próximo assim. Acho que dessa vez, nessa volta eu tô salvo. In aさん, eu já tô salvo. Se eu forei. Dónde vai ser salvo. drin. T Históric君. E meja aqui, hein. Que tensão, que tensão, Jesus! Estou chegando no carro da frente também, cara. Estou chegando no bolo ali também, para falar a verdade. Estão brigando ali, e eu estou com mais velocidade que eles. Já cansou essa pasta de todo mundo? Aí você acordou, né, Turco? Eu vou passar todo mundo, porque eles se bateram. Então aí, é possível, mas nesse carro da frente aqui eu estou chegando. O cara de trás está chegando em mim também, então... Nada definido por enquanto. Corrida tensa, cara. Um pouco mais de cinco minutos. Ai, caramba! Nossa! Meu Deus! Eu não sei se meus freios estão muito para frente. Está em 51.4. Ui, vai, 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 vai! Ah, que bom! Caramba, que legal! Essa passagem bem clássica aqui. Ora, vocês podiam se estrepar aí na frente, né? Nunca pedi nada. Acho que eu estou em 21º. Voltei para a posição de largada. Nossa senhora! Remei, remei, remei para voltar de onde eu saí. Impressionante. Mas está divertido. Embora eu ache que eu vá perder essa posição para o cara de trás agora. Ih, agora vou. Já era. Hum, vamos. Ai, meu Deus. Ele foi bem conservador ali Tem o meu vácuo, mas eu tenho o vácuo do carro da frente Acho que dá mais 3 voltas de corrida Se inscreva no canal Chegar no bolo da frente eu cheguei, que impressionante Agora não vou nem tentar passar Mas o que você fez querido? Você vai voltar bem na minha frente Sério que você vai voltar bem na minha frente Nossa senhora Aí você quebra minhas pernas O carro de trás quase encheu minha traseira Não sei fazer o carrossel definitivamente Agora eu vou ser ultrapassado, não vai ter jeito Se ele jogar de lado ali não vou ter o que fazer Vou ter no meio da pista aqui Mais uma vez sobrevivemos O que você vai querer fazer meu amigo? O que você vai querer fazer? Nossa! O que você quer fazer cara? Porra Porra 2x Mais 2x pra conta O que o cara foi fazer? Eu não sei, não sei se a culpa foi minha Não sei se eu espalei pra cima dele Mas ali é sacanagem Ali ninguém passa ninguém cara Tá bom Tá bom 21ª posição Acho que tá Tá estável Mas 2x a mais Pra conta Bom, vamos abrir Pra ultima volta Bandeira branca Segunda melhor bandeira de se ver Oh, ganhei 2 posições Fica aí, fica aí, fica aí Não, não vai me passar não Uh Meu Deus Tentar segurar o cara aqui na Na traseira Vai ser Emoção do começo ao fim Mesmo no fundão Tá vendo? Dá pra se divertir Foram 35 carros largando Meu carro é número 25 Então eu era o 25º pior do grid Temos G.I. rating Agora ganhei o 21º Cheguei a estar em 16º Fui obliterado Bateu na minha traseira Eu não sei se eu espalhei pra cima de alguém E cá estamos nós Na última volta A corrida é ok Pelo menos foi Emocionante É o mais importante Sei lá Preciso divertir um pouquinho Tá só não fazer cagada agora Porque o pneu tá Tá uma geleia já Uma gelatina Fazer com calma aqui E chegar na décima nona posição Remar, remar, remar E chegar na décima nona posição Impressionante Ai, 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 ai Ah, 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 ah Não Na última frenagem mais forte Isso aqui, páreo O pneu tá muito ruim Ai, Deus do céu Tá bom Ah, eu sei na 20º Posição É o que temos pra hoje Essa pilotagem memorável Bom, vamos encostar aqui do lado Não vem vindo ninguém atrás Senhores Tá aí É o que temos pra hoje Nem bom, nem mal É, ok Beleza Falou Tchau, tchau